Fala rapaziada, como é que tamo? Mais um vídeo aí começando no canal, vou dar um salve aí pro meu primo Bruno Lá da rua 5 do Eliana, São Paulo, com parceiro também lá do Paraná, Bruno Murilo, ex-dinâmica, atual WSA Galera, tava devendo um salve pra vocês aí, tá pago hein? Ajuda a fortalecer o canal aí, deixa no like, beleza? Bora pro vídeo Fala pessoal, mais um vídeo aí começando no canal, 30 dias de Portugal, contar um pouquinho pra vocês aí da experiência, como tá sendo Tô aqui na Praça do Comércio, vim dar uma volta, saio um pouquinho de casa, aproveitar aí a folga Tava tendo uma manifestação aqui, o pessoal fazendo protesta aí, os ucranianos Contra o Vladimir Putin, né? Essa guerra que ele tá fazendo aí, ó Vários ucranianos aqui na praça, tava tendo um concerto aqui, o pessoal tocando uns violinos Vocês podem ver aqui, ó Terminou agora, muito triste pessoal, dá pra ver a tristeza estampada no olhar dos ucranianos Tinha vários aqui na praça, todos chorando, se abraçando Com cartazes, com Faixas, né? Com placas Rapaz, eu tava até na bicicleta ali, novo vírus, 2022 Putin, muito triste, muito triste Chega assim a ser chocante pessoal, imagina Eu aqui em Portugal, minha família no Brasil e de repente o Brasil em guerra Como é que não fica a cabeça, né? É a mesma coisa, o pessoal aqui e os familiares lá na Ucrânia, sem poder sair O país deles sendo bombardeado aí por causa de É, ignorância aí do presidente deles aí, da Rússia, né? Enfim, querendo tomar o poder de outro país, é complicado Trinta dias pessoal, de Portugal Vou fazer um vídeo sem cortes Trinta dias de Portugal, já temos aí o NIF Já temos o cartão de passe, já temos atestado de morada Ainda não consegui um serviço, né? Um trabalho com o contrato Mas tô aqui trabalhando em obra Melhor pingar do que secar Não tô ganhando muito, mas graças a Deus vai dar pra pagar as contas, né? Que é o mais importante Enfim, e consigo visualizar, né? Um futuro bom não só pra mim, como pra minha família Então, claro, a gente quer chegar e sentar na janela Mas não é bem assim, migração é difícil Você chegar no outro país pra recomeçar É difícil, é complicado A gente pena um pouquinho Não conhece algumas coisas Não conhece as leis daqui, enfim Precisa de documento, você vai numa empresa Ah, se você não tem tal documento, eu não posso te contratar Aí quando você arruma o documento, aquela empresa já contratou outra pessoa Enfim, não é fácil Imigração, é, imigrar pra outro país não é fácil Em português, claro, a gente tem que nascer de novo Isso é difícil Demora tempo pra se estabelecer Pra se estabilizar E... Não é fácil Aproveitando essa experiência Aproveitando esse momento Mapeando os locais aqui Os lugares Tem uma semana aí que eu estou trabalhando Então, enfim Recebi meu dinheirinho Já dá pra pagar o aluguel aí Da onde eu estou Enfim Fazer a compra, né? Porque a alimentação aqui é algo que sim Que é surreal, é impressionante O quanto é barato O poder de compra aqui é muito grande Então... Meu, com 50 euros você faz a sua compra do mês Você compra arroz, você compra feijão, você compra mistura Enfim É uma coisa assim que... 50 euros aí você compra muita coisa E a perder de vista Você enche uma dispensa Então assim, estou gostando muito aqui Estou impressionado ainda com o país Tudo é novidade Mais acostumado aí com o frio Também comprei umas roupinhas já Então... Essa jaqueta aqui, ó Esse bombou jaco 2 euros Estou estreando ele hoje Comprei algumas roupas aí pra trabalhar também Então... Na humanas Então assim... Está valendo a pena É claro que às vezes a gente fica um pouquinho chateado Que as coisas não saem do jeito que a gente planeja Que a gente sonha, né? Mas enfim Quando a gente para pra pensar um pouquinho melhor A gente entende que tudo é um processo Tem 30 dias que chegamos Tem gente aqui que eu conheci com 25 dias de Portugal E não tinha tirado nem o cartão de passe ainda Estava na espera do NIF Que é o CPF deles aqui, né? Enfim, então é complicado Graças a Deus Eu já estou com algumas etapas aí Concluídas e... Que falta agora E seria somente um contrato de trabalho Pra mim poder ficar mais tranquilo É... Vou esperar mais uns dias Caso eu não consiga esse contrato de trabalho aí Eu vou... Está abrindo atividade, né? Como se fosse... Como se fosse uma empresa no Brasil Como se fosse o MEI aí no Brasil O... Microempreendedor individual Eu vou abrir uma empresinha, né? O MEI Que aqui no caso seria a atividade Estarei abrindo atividade aí Vou pagar meu impostinho E... Vou continuar trabalhando em obra Continuar trabalhando em obra Vou dar entrada aí na manifestação de interesse Trabalhando em obra e... Se Deus quiser Logo, logo aí A gente consegue Né? O título de residência aí Que fica mais fácil Muitos lugares aqui Que eu fui procurar emprego Também falaram pra mim É... Você tem que ter pelo menos O título de residência Não, não tem Não tem nem como te chamar pra conversar Nem pôr entrevista Fui na Pizza Hut Né? Conversar a respeito de uma vaga pra... Pra motoboy Que aqui se fala está feita E eles passaram pra mim Sem título de residência A gente não contrata Fui no mercado também Fiz ficha O pessoal me ligou Pra fazer uma pré-entrevista aí Pelo... Pelo telefone Perguntaram pra mim Você tem título de residência? Eu falei Não, ainda não Só tem um mês que eu cheguei Não, então a gente não contrata Sem título de residência Cara, se não tiver... É... Muitas portas É... Se mantém fechada Então a gente tem que partir Pra esses serviços alternativos Que é... Obra Restaurante, né? No caso aqui Se chama restauração E enfim E tentar Ir tocando a vida É... Eu não me arrependo de ter vindo É... Trouxe um dinheiro bom Pra... Pra mim manter aqui Passar a dificuldade Né? Que eu sabia Que não seria fácil Só que eu também Não seria... Não sabia que assim Não tinha visto Que seria tão difícil Eu achei que Pelo menos em mercado Por eu já ter 15 anos No ramo aí Eu conseguiria algo mais fácil Mas... Não é bem assim Que funciona não É... Pra quem pretende Vim aí futuramente aí Venha ciente pessoal De que dificuldade tem Claro É possível passar É possível passar Se não fosse possível passar Eu já teria comprado A minha passagem de volta E voltaria pro Brasil Mas... Eu consigo Olhar no horizonte E ver Perspectivas de melhora Não só pra mim Pra minha... Como pra minha família Então assim É difícil no começo Isso é, mas... Nada impossível Nada que a gente Não vai conseguir Não vai conseguir superar Pessoal Outra coisa Que eu queria dividir Com vocês É... Tem gente que chega E fala Ah, eu consegui trabalho Já no segundo dia Eu não fiquei Nenhum dia parado Se você não tiver um gatilho Se você não tiver Se você não tiver Alguém Então assim Não é fácil A gente tava vendo As vagas aqui Tava até conversando Com meu compadre Tinha vaga pra ajudante De pedreiro Pedindo Inglês fluente Porra, você trabalhar De ajudante de pedreiro Você tem que ter Um inglês aqui Pra você Atender mesa Restaurante Você tem que ter Um inglês É mais ainda Porque Portugal É um país turístico E muita gente Chega aí Querendo Né... Vamos dizer assim Falando a língua deles O inglês Enfim Então pra você Trabalhar de garçom Aqui, né Atendente de mesa Você tem que ter Um inglês fluente Se você vai Trabalhar na obra Tem gente Solicitando Um inglês fluente Então assim Não é fácil Pra quem Pretende vir Futuramente Aí, cara Se puder Falar o inglês Melhor ainda Ele te abre Mais portas Facilita aí Pra você Pelo menos Que não tem documento Pegar um Serviço aí De um restaurante Pessoal É... Só pra finalizar Aí com vocês Dividir com vocês Aí, é... Tô gostando Tô um pouquinho Preocupado aí Com esse lance aí Da guerra Afinal Eu estou aqui Na Europa É... Espero que Que isso passe Logo, né Que a Ucrânia Enfim Consiga se Se livrar Dessa daí Sem muitas perdas É... E possa Reconstruir o país Deles aí Que... Que a ganância Aí desse Desse Vladimir Putin Possa acabar E eles consigam aí Conviver em paz E harmonia É... Espero em breve aí Poder tá Com o contratinho De trabalho na mão aí Pra poder dar entrada Na minha manifestação De interesse E assim, pessoal É possível chegar aqui Arrumar um trabalho? É possível Né? Com menos de 30 dias Eu estou trabalhando Mas não é fácil Não é fácil Às vezes você tem que ir Para coisas que você Não planejava Eu nunca planejei Chegar aqui e trabalhar Em obra Mas foi o que apareceu Estou feliz Agradeço a Deus Por isso Por essa oportunidade Como eu falei pra vocês É... O que eu ganhei É que numa semana Eu consigo Pagar minhas contas Né? Eu consigo pagar O meu aluguel Que é dividido Com o meu compadre E... Enfim E fazer a compra do mês Então assim Já tenho mais um mês Garantido pela frente Né? Já conversei com o meu patrão Amanhã vou de novo O ruim de se trabalhar na obra É que você A qualquer momento Você pode ficar sem o serviço Né? Se a obra para Acaba Não tem o serviço Em mente Aí Enfim Não é garantido Né? Não é algo garantido Pessoal É só isso aí É só pra dividir com vocês aí Os ucranianos Estão aqui na praça ainda Muita gente aí Hoje tá mais Mais cheio Do que aquele Primeiro vídeo Que eu fiz aqui Mostrando um rolezinho Em Lisboa É... Felizmente No... O clima aqui Não é... Não tá muito legal Por causa da guerra Mas... O vídeo de hoje aí Era pra fazer esse registro Aí dos meus 30 dias aí De Portugal Provavelmente esse vídeo Vai ser soltado Pessoal É... Já com mais de 30 dias Né? Mas... O registro foi feito Pra vocês que estão me assistindo aí Agradeço demais aí É... As visualizações aí Do youtuber É... Os que se mantêm inscritos aí No meu canal também Agradeço pra caramba aí Pela força Quem puder compartilhar aí E tá deixando seu like aí É sempre de... De... De extrema importância Aí pro meu canal Pessoal Obrigado Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Até a próxima E aí